Marçal Jorge de Paraíso do Norte Alô, alô Marcelão Alô, alô Marcelão Quando você quiser eu também quero ter uma mistura Ali do outro lado, ele vai dar um note de troca Alô, alô companheiro Marcelo Muito obrigado pela agilidade Estaremos Eu entrei, não sei nem falar esse nome Na vez de Maia, Paraíso do Norte Em festa que eu vou trabalhando Alô Cirilo, alô, alô Cirilo Porque do Marçal a notícia é boa Eu quero o segundo ponto na sua mão Cirilo Vem buscando o ponto positivo Alô, alô Edson Freitas Alô, alô Edson, porque a do Cirilo é boa Eu quero o terceiro ponto que é a equipe D5 É a equipe D5 o ponto que eu vou trabalhando Alô, alô companheiro Edson Alô Dário Alô, alô Dário, porque ali a novidade é nenhuma E eu vou trabalhando contigo Por ali bem firme, bem tranquilo Esse é o Dário Gulati Alô, alô Fernando Alô, alô Fernando, visou até contigo A pele agora, Fernando Vem cá, vem tranquilo, vem com a armada de quem sabe o Dário A armada que soma ponto Alô, alô Dário Cabe o 5, cabe o 5 ponto dessa equipe que eu vou trabalhando Vou trabalhando com ele Fernando, visou Alô, alô Daniel, sorriso E aí